Olha, apesar das campanhas de vacinação e de orientação para a população, ainda são muitos os casos graves de gripe registrados na região de Rio Preto. Só para a gente ter uma ideia, a cada duas semanas uma pessoa morre por conta da doença na região. Gripe e resfriado são situações diferentes. Em relação à gripe, as pessoas deveriam tomar um cuidado maior, o que nem sempre acontece. Não, não tem medo não. É difícil pegar. Não, não tenho. Porque não, ela cura em uma semana, está de boa. Hoje são várias as formas e subtipos da doença. Influenza A, B, mutações do vírus como H1N1, H3N2. Todas, segundo especialistas, podem ser bastante perigosas e levar até a morte. O problema é que a população só toma atitude em relação à gripe quando você vê a doença exposta na mídia, quando você vê óbitos ocorrendo. A gente não tem que esperar isso. A gente tem que fazer a vacinação no prazo correto e as pessoas têm que participar dessa estratégia. Em São José do Rio Preto, desde o começo do ano, segundo a Secretaria de Saúde, 14 pessoas morreram vítimas de algum tipo de gripe. Realidade que assusta muita gente. Vai chegando a uma certa idade, né? A gente fica com medo. Foi o vírus mais letal que apareceu até hoje. Em todo o Brasil, de janeiro a abril deste ano, foram 392 casos de influenza, com 62 mortes. Números que deixam as autoridades de saúde em alerta. Qualquer pessoa que tiver febre, tosse ou febre, dor de garganta, tem que procurar um atendimento médico, não fazer automedicação, porque mesmo um jovem adulto que não tem nenhuma comorbidade, pode evoluir com gravidade. Então a gente sempre pede para procurar um atendimento que o médico vai estar dando a melhor conduta. Outras cidades da região também estão registrando casos dos mais diferentes tipos de gripe. Em Votuporanga, este ano, foram três confirmados. Em Olímpia, 13. Já em Catanduva, foram até agora 49 casos positivos da doença. Além da vacinação, que outros cuidados são recomendados? São todos os cuidados que você toma para doenças transmitidas de forma respiratória, especialmente no inverno, que são um lugar fechado, não arejado, ou seja, evitar esse lugar não arejado, lavar as mãos, manter, sempre espirrar com proteção, etc. Mas, além desses métodos importantes, também continuo insistindo. A vacinação é a melhor estratégia.